Música Tabelas enferrujadas e sem redes Quadra de jogos imprópria para a prática de basquetebol Música Bolas praticamente destruídas Faltas de equipamentos de treino e lanche para a rapaziada Música Infelizmente é esta realidade no campo da escola ADPP Localizada no município do Cazenga, bairro do Nzamba 4 Local onde treinam as formiguinhas do Cazenga Música Apesar das péssimas condições de trabalho O clube não pretende desistir de formar estes petizes Que futuramente poderão representar as cores da seleção nacional Nós já batemos portas em várias instituições Sobretudo no município do Cazenga Batemos portas, algumas deram-nos ajuda Não a sua maioria dizem que espera, espera, espera E quando tu vai para lá o PC não está, o PC não está, está de viagem, etc E não há nada há de concreto Foi nesta humilde família que cresceu um dos pilares da equipa senior masculina de basquetebol do 1º de agosto Falamos de Mohamed Sissemalik, de 21 anos de idade Formado nas formiguinhas do Cazenga A agremiação que nos últimos tempos tem sido um dos viveiros da modalidade da bola ao cesto Na cidade capital, Mohamed Sissemalik tem conquistado aos poucos o seu espaço no conjunto militar O nosso momento de ascendência foi em 2010 Em 2010 nós tivemos 12 atletas nossos em todos os clubes no escalão de formação Todos os clubes de Luanda no escalão de formação Destacaram-se agora o Mohamed Sisse, que é o Malik Sisse Começou aqui, essa é a escola de formação Nenhum clube daqui de Luanda, que os grandes formou, agora estão a dar continuidade O Malik Sissemalik é o clube de formação, a casa, o local de origem e as formigas do Cazenga Então, neste momento ele está no 1º de agosto e estamos a gostar do desempenho dele Até o momento, e auguramos que ele possa ascender mais, atingir os patamares mais altos Dando contributo ao 1º de agosto e à seleção nacional As dificuldades do dia a dia não desmotivam o técnico Por continuar firme na tarefa de ensinar o ABC do basquetbol Mas condicionam a evolução dos futuros basquetbolistas As nossas condições são péssimas, péssimas, péssimas Mas nós temos o espírito de contribuir para a sociedade Temos essas crianças guerreiras com vontade, espírito, interesse pela prática Estão sempre, dia a dia, a fazer o seu trabalho Concretamente que é a aprendizagem do desporto, o basquetbol e outras modalidades Eduardo Raul tem o curso básico de gestor desportivo E frequenta o 3º ano do curso de Educação Física e Desporto na Universidade Ispas Para o jovem técnico que trabalha há mais de 10 anos nesta agoniação desportiva Trabalhar com estas crianças é uma alegria O que nos motiva é essas crianças, é dar o contributo à sociedade Ver essas crianças, a desenvolver e amanhã ser alguém na sociedade O espaço é pequeno para albergar as 180 crianças que desejam iniciar o seu percurso desportivo Um dos objetivos do projeto é ajudar os jovens a desviarem-se das más práticas sociais O objetivo é o enquadramento social O combate à delinquência Tirar as crianças da más prática Nada abonatória Enfim, ter um jovem muito formado, muito facete E a nossa equipa de reportagem visitou também a humilde sede do clube Material desportivo, documentos e não só são guardados neste cantinho Mas o futuro apresenta-se risonho para a equipa do Kazenga e os seus formandos Fernandes Agostinho informou-nos que está em construção uma nova quadra de jogos no interior da escola ADPP Onde as formiguinhas irão passar a desenvolver a sua atividade desportiva Massinga Virgínia, de 13 anos de idade É uma das crianças que todos os dias de manhã comparece neste campo Para dar asas ao sonho de tornar-se uma basquetbolista de topo Seja jogadora no futuro Chega na seleção A pequena atleta sabe que só com muito esforço, dedicação e trabalho Poderá concretizar esse objetivo Eu gostaria de correr pelos meus sonhos Este garoto tem 13 anos de idade Vive no município do Sambizanga E para chegar ao local do treino Tem de apanhar 3 táxis Ao contrário da pequena Teresa Caetano Que vive próximo do campo Para mim me deslocar do meu município Acordo 5 horas E pego 2 táxis Pego São Paulo Pego Cuca Depois da Cuca Sobo até no tanque do Kazenga Pego uma moto que me deixa até aqui na ADPP Para mim virou o treino Faço 2 minutos E pratico basquetbol há 3 anos E ativismo aqui é muito difícil O basquetbol é o foco principal desta menina Que adora estar na quadra E mostrar o que aprendeu nos 4 anos de aprendizagem Nas formiguinhas do Kazenga Quando eu cheguei aqui Até bem dizer Fala-me chamar O meu treinador Ele me disse que eu tinha uma boa postura para ter atleta Me convidou na equipa dele Eu comecei a treinar Mas parei por uns tempos Depois de acho que 2 anos Eu voltei a treinar Eu fui a capitã das iniciadas no ano passado Quando viajamos para Willa E aí começou a surgir esses bons treinamentos A se esforçar A se esforçar A mostrar trabalho Mostrar como é que nós somos bons Mostrar o trabalho Fazer um bom tempo aberto A jovem atleta sente-se regozijada Em saber que a curto ou médio prazo Poderá representar o país Em competições internacionais O meu objetivo é ir distante Mostrar que eu também posso se esforçar mais Para Conceição Francisco Ou simplesmente São De 13 anos de idade Aluna da 7ª classe Na Cicela Maurício É a grande referência As formiguinhas do Kazenga Existem há 14 anos E participam no Provincial Nacional da modalidade